Oi gente, tudo certo? Estamos aqui hoje para jogar esse jogo deck Que vem do inglês nas profundezas do oceano E hoje galera, é o seguinte Um de nós será um tubarão E o outro será nadador E o outro também será nadador E é isso aí gente, vamos lá galera Vambora, eu nunca joguei essa merda não, vamos ver Aí meu Deus, eu tô caindo Eu tô na água Vamos pegar esses moleque, porra Moleque, eu sou o tubarão martelo caolho O tubarão tá chegando Ai meu Deus, ai meu Deus, abriu a gela Ai socorro, caralho Cadê eles, cadê eles Matamos o tubarão Que loucura é essa rapaz A gente vai pegar A gente tem que atacar junto Eu tô pegando ouro, eu tô pegando ouro Bora, bora, bora Estourei o cu de um aqui Ai meu Deus, que que é isso rapaz Que que é isso rapaz Que que foi isso, caralho, olha o corpinho Olha o corpinho moleque Ai caralho Ai caralho, ai meu Deus Ai 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 Vai pra casa dele, vai pra casa dele Eu tenho o cozinho Moleque, mexe perna Tá bom, mas como é que acontece aqui Sai, ai caralho, sai Matamos, boa Ai 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 me pegou, me pegou, me pegou Ai, eu só morro pro bot Queria morrer pra vocês Eu te dei a Jota, cuidado que eles podem bater no Steve, tá? Pô, na moral, evolui agora, moleque Igual o Plague aqui Tá, mas qual é desse tesouro aqui, cara? Jota, troca de arma, pega uma arma melhor Calma aí, eu tô pegando ouro, tô pegando ouro Ai meu Deus, meu Deus, filha da puta Morreu, já era, já era, já era Ah, não, gente Na moral, o bot tá roubado Acabou de bola, não tem bola Meu Deus Ah, eu trouxe pra consertar o Steve, hein? Ô, 3K, é o seguinte Tem que morder eles e fugir, tá ligado? Rabisquei, rabisquei, rabisquei Comi, comi o bot Ai meu Deus, ai caralho Ai, ai merda Nossa, ai, ai, já foi Vai morrer ainda, Bione Quase que tu foi, né, Bione É que vocês tão fudindo a minha mão agora com a fiducia, moleque Tá fudido, moleque É com a fiducia, rapá Ai caralho Ai merda Ai, socorro Ai merda Fale Ai, caralho Mata Morre Morreu, morreu Morreu Matei Matei ainda, moleque Ai meu Deus Agora não deu Corre Caralho, caralho, mano Não dá assim não Ai, caralho, meu Deus Mata, mata Moleque, sobrevivi Moleque, eu tô que nem um zumbi, moleque Parece aquele Elite King Ai meu Deus Ai meu Deus Alguém mate esse tubarão Ai meu Deus, caralho Eu vou fazer upgrade na minha arma aqui Tu tá fudido Peguei, não peguei, não Errei Fudeu, fudeu, eu errei Peguei, machuquei Machuquei, caralho Machuquei, morri Machuquei, morreu Moleque, eu tô até com mira Mira telescópica o caralho aqui, mané Ah, eu matei um cara de tanto sangrar Boa Ai, caralho, machuca ele Machuca ele Caralho, só sobrou uma almoeba do meu corpo Eu explodi Foi a minha mina Ele morreu na minha mina Ô, Damiane Ô, Damiane Agora fudeu Os caras não tem vida pra caralho ainda Ô, na moral Tira esse bote Toma, toma Já era Já era Já era Quem foi o top da partida? Aposto que foi o bote finalei Foi o meu Toma caralho o bote E aí, caralho Caralho, moleque Esse mapa aqui é sinistro Eu não gosto de jogar isso aqui não, viado O Igor tem medo desses troços aí de fundo do mar Eu não gosto não, mano Tá chovando várias coroas aqui Vários bagulhos doidos Ó, filha da puta Ó, o Igor já tá fudido Tá entrando, tá entrando a gelo aqui, porra Morreu, já era, já era, já era Moleque, tá de bombeiro Eu catei tudo aqui, moleque Vamo lá, cadê Cadê esse tubarão? Caralho, tá aqui Porra Já era, já era Vai virar coffee duty já, já Moleque, tá sangrando pra caralho de dia aí Moleque, tá muito perto pro fudeus Olha a pica, olha a merda Cadê esse tubarão? Ai, meu Deus, ele vai pegar Cadê o tubarão, esse? Eu vou pegar, hein Vai virar, Bruno Vai virar pegar Cadê esse, Igor? Vem que aí, filho da puta Comi em pé Sobrou nada, porra Ai, meu Deus Aí, ali, ali Mata Fura ele, fura, fura, fura Foi Ai, caralho Eu tava puto pra caralho Ô, namorau O que é essa furadeira aqui na minha mão? O que é isso aqui? É pra consertar o Steve O Steve tá quebrado O Steve tá bem bom Ô, namorau Fudeu pra tu, moleque Eu tô com uma uzi Vê aqui, cadê o coelhinho? Cadê o coelhinho de morte? Ali, 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 ali Ai, meu Deus Mata 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 Matou Matou O Dave tá pegando todo o dinheiro, mano Caraca, moleque Fiz uma bandagem muito da merda Tô consertando o Steve, cuzão Vai lá, vai lá Conserta o Steve aí, arrombado Ele pegou Conserta o Steve aí, filha da puta Eu já larguei a bola nesse pau no cu Caraca, eu vou rir, mano Caralho, moleque O Didi tá parecendo até que passou por um incêndio Tá todo queimado Sou eu, né O Didi não Gostou do meu curativo aqui, moleque? O tubarão te escapelou Ele só arrancou o epiderme Sai daí, Damiani Vai virar petisco aí Ó, já larguei Batei Caralho, morri Morri, morri Cusão Aí dentro é foda Eu não consigo invadir o tubarão Dá uma porrada no tubarão Ai, caralho Ai, merda Sobrou porra nenhuma, caralho Eu tava pegando munição, moleque Foda-se, Damiani Se otário Pô, mas eu fui corajoso Mas eu fui em cima de tudo Ai, merda, merda, merda Ai, caralho Ai, meu Deus Foi metade Ai, caralho Minha tripa Comi, caralho Comi mais um, caralho Ai, me pegou Filha da puta Matei, matei Caralho, morri pro tubarão, piado Cadê? Ó o coração, ó o coração bateado Eita, nós Caralho Caralho Olha aqui Só os caquinhos de tubarão Oi, Igor, agora é só de ser investido Porque ele já tá levando o nosso ouro Ai, meu Deus Foi na moral Isso aqui Morre, diabo Didi, é pra comprar qual agora? Porque eu acho que eu já roubei dinheiro suficiente aqui os tesouros Já era, já era Não precisa nem comprar mais O nosso estivo já tá levando a parada Ah, então você quer dizer que o Igor é tão fácil Que eu não precisa nem fazer mais nada Cadê esse? Cadê esse? Cadê esse? Matou o vil, irmão Mota, caralho Mata ele, mata Mota-se Ah, ah 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 foi Toma aí, ô filha da puta Morri mesmo Caralho, mané Toma aí, otário Pô, já era, já era Tá aí, ó Morre, otário Toma aí, ó